Toda empresa tem gargalo. Você nunca elimina o gargalo de uma empresa. É impossível, não dá. É impossível. Toda empresa tem gargalo. Qual é a sua função? É fazer o gargalo mudar de lugar. O problema é quando o gargalo está sempre no mesmo lugar. Isso quer dizer que você não está trabalhando na etapa mais lenta. Porque você não está trabalhando naquele gargalo, logo você está trabalhando em outros gargalos, que na verdade não são gargalos. O gargalo é aquela etapa mais lenta. É ali que todo o processo engargala. Se você não está trabalhando ali, o gargalo continua no mesmo lugar. Porque você não está mudando ele. Quando você trabalha nele, você muda o gargalo de lugar. Só que mudar o gargalo de lugar significa o seguinte. Esse processo aqui tem uma conversão de 1%. Está péssimo. Legal. Aí você aumenta ele para 5%. O que você fez? Você aumentou o calibre do gargalo. Só que agora você aumentou para 5%. Tem um outro gargalo que tem uma conversão de 4%. Agora ele é o gargalo. Mudou de lugar. Aí você aumenta. Bum. Foi para 8%. Espera aí. Agora voltou para o de 5%. O de 5 é o gargalo. Aí agora, bum. Foi para, sei lá, 10%. Opa, espera aí. Descobri um aqui que está com 6%. Está menor do que os outros dois. 6%. Bom, foi para 12%. O que você está fazendo? Mudando o gargalo de lugar. Quanto mais você muda o gargalo de lugar, mais você faz o teu resultado final. E lembra que resultado é lucro, não é receita. Mais você faz o teu resultado final aumentar. O que faz o seu resultado aumentar é você mudar o gargalo de lugar. Entendeu? Entendeu isso? Legal essa frase aqui. Uma hora ganha no gargalo é uma hora ganha no sistema inteiro. Lindo. Exatamente. Uma hora perdida no gargalo é uma hora perdida no sistema todo. Sim, porque você não mudou o teu resultado. Na verdade, o gargalo continua lá, o resultado continua o mesmo. E você está mexendo, aumentando o calibre de coisas que não precisam aumentar o calibre. Porque você pode aumentar o calibre. Imagina o seguinte, quer ver uma outra maneira de explicar isso? Você coloca campanha no Google. E aí você está gerando, sei lá, 50 leads por dia. Só que você, dois vendedores... Vamos botar aí, vai. Cinco vendedores conseguem administrar 50 leads por dia. Botar aqui, ele consegue falar com todos os leads, mais dez vagações por dia, cinco vendedores. Aí você fala, cara, a gente não está vendendo bem. Não está vendendo bem. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dobrar a quantidade de vendedores. Eu vou colocar dez vendedores. Você vai aumentar a quantidade de vendas? Você talvez aumente um pouquinho, porque cada vendedor vai conseguir falar melhor com cada cliente e tal. Mas não vai aumentar muito. Não adianta aumentar a quantidade de vendedores se você não aumentar a quantidade de leads. O gargalo é a quantidade de leads, não de vendedores. Quando você aumenta a quantidade de leads colocando mais dinheiro no Google, por exemplo, melhorando campanha, etc. Aí o gargalo vai começar a ser vendedor. Porque o vendedor consegue falar com um dez, está tendo quinze para cada um, ele não está conseguindo falar com todo mundo. Está sobrando lead, dinheiro parado, estoque. Só que aquele estoque é perecível, estoque de lead é perecível. Daqui a uma semana ele estragou já. Você não consegue mais vender para ele, porque a janela de oportunidade fecha. O que você tem que fazer? Aí sim você aumenta a quantidade de vendedor. Trabalhando o gargalo. Sempre mudando o gargalo de lugar. Trabalhando o gargalo.